Sim, então o campeonato está muito equilibrado, né meu? Três pontos, se você soma três pontos aí, você sai lá de 17º e vai lá pra 10º, pra 8º. Então, o São Bento está lá com 17º. Nós sabemos que quando nós conseguimos sair da zona do rebaixamento, consequentemente nós vamos estar brigando pra classificar. Então, nosso primeiro objetivo é sair da zona, sair desse incômodo. E, consequentemente, nós vamos estar brigando lá, cada três pontos que nós formos somando. Nós, com certeza, vamos estar brigando pra se classificar. Falando taticamente da sua função dentro de campo, você apareceu no Campeonato Brasileiro como uma surpresa, jogando ali no meio e puxando esses contra-ataques. E até na entrevista antes do jogo da Agua Santa, nós questionávamos o Márcio que ele tinha dificuldade nessa transição meio campo-ataque, porque o Botafogo sempre saía com uma certa lentidão. E essa lentidão dava o tempo pro adversário se armar e dificultar as coisas para o ataque do Botafogo. O que muda daquela função que você tinha no Brasileiro pra essa atual agora, você atuando? Olha, não muda muito. Eu entrei na partida pra fazer isso mesmo. Puxar os contra-ataques, preencher o meio campo ali, dar mais velocidade pra equipe. O Márcio gosta mais que o atacante jogue por dentro e depois busca os espaços. O Veiga gostava mais que eu jogasse aberto, fixo, na ponta. Mas não muda muito a característica de jogar, não. Esse jogo foi um jogo fora de casa, onde primeiro a gente tinha que marcar pra depois sair pro jogo. Tanto que nós tivemos várias chances de contra-ataque. Tive uma bola que eu saí na cara do gol, infelizmente não consegui fazer o gol. Mas pra esse jogo, acho que o Márcio vai querer fazer da mesma forma. E se ele optar por mim, eu vou tentar fazer aquilo que ele me pedir. E o Samuel agora, pode dizer que, em vez de ala lateral, agora se tornou o Samuel Santos atacante? Olha, minha posição de origem é lateral direito. Mas tô gostando de jogar ali na frente. Me adaptei bem. Mas eu estou aqui pra ajudar o Botafogo. Onde quer que seja que eu jogue, e eu vou querer dar o meu melhor. Tanto que nessa partida, no segundo tempo ali, ele me deslocou um pouquinho pra volante, com a saída do Moradei e com a entrada do Diogo. E, como falei, eu tô no Botafogo pra ajudar. Se for preciso me colocar em qualquer outra posição, eu vou tentar dar o melhor. Samuel, eu estive acompanhando ontem o São Paulo contra o Ituano. O São Paulo mostrou um futebol bem abaixo do que é capaz, da média. Jogadores parecem um pouco tensos durante a partida. Como explorar essa dificuldade do São Paulo, que está apenas três pontos à frente do Botafogo, que também, se perder o jogo, passa a correr risco de rebaixamento? Olha, eu pude acompanhar um pouco o jogo do São Paulo e vimos que o São Paulo não gosta do time que toca muito, né? O Ituano conseguiu, no segundo tempo ali, tocar bem a bola, conseguiu algumas chances. Mas o São Paulo é um time muito perigoso, com jogadores de qualidade. Então, pra esse jogo, eu acho que nós vamos ter que marcar muito bem o São Paulo e explorar os espaços que eles vão deixar. tentar segurar eles ao máximo, que eles também estão precisando da vitória. Então, eles vão sair pro jogo. E nós, como estamos jogando fora de casa, vamos tentar manter a calma, marcar bem e nos contra-ataques, se Deus quiser, aproveitar bem as chances. Você falou aí em manter a calma. Como que foi a apresentação nesta manhã no Estado de Santa Cruz? Como que está a cabeça dos outros jogadores do Botafogo, já avisando essa partida? Olha, a apresentação foi boa. Pois sabemos que esse empate, teoricamente, foi bom. Não foi um resultado ruim. Então, a apresentação nossa foi boa. O time está focado. Trabalhou sério agora na parte da manhã. Amanhã vai ter mais um trabalho. E estamos determinados e focados na situação do Botafogo. Que, se Deus quiser, vamos sair deste incômodo aí, quarta-feira já. Samuel, o pessoal, o próprio Márcio, você, de certa forma, disse que o empate contra o Água Santa fora de casa foi um bom resultado, que vai fazer a diferença lá na frente. Mas o Botafogo acabou perdendo algumas posições ali na classificação geral. Mas o que dá ânimo para vocês, lutar realmente para sair dessa zona, enquanto é ver que na tabela tem quatro equipes com 13 pontos e mais quatro equipes com 12 pontos. Quer dizer, uma vitória aí, tira o Botafogo, praticamente sobe em nove, dez posições com apenas uma vitória nessa zona. Exatamente. Os três pontos fazem muita diferença. Como foi perguntado, se o Botafogo, ele briga também para se classificar. Os três pontos, a gente sai lá do 17º lugar e vai para décimo, para oitavo. Então, os três pontos são de suma importância, sim. E a cada jogo vai ter a sua história. Esperamos que nessa quarta-feira o resultado venha, os três pontos venham e, se Deus quiser, nós saímos dessa zona de rebaixamento e vamos lá para décimo lugar, que é o nosso lugar, e, consequentemente, brigar pela classificação. É claro que a equipe vai entrar em campo diante do São Paulo buscando a vitória. Mas, por ser um time grande, um ponto lá contra o São Paulo, se terminar o jogo empatado, também vai trazer um ânimo a mais saber que empatou com o time grande fora de casa, porque o Botafogo ainda vai ter dois jogos dentro de casa e dois fora contra concorrentes diretos. Você acha que também pode ser válido, até para dar um ânimo a mais para a equipe, empatar com o time grande fora de casa, se a vitória não vir? Sim, com certeza. Nós vamos viajar para São Paulo no intuito de voltar com os três pontos. Claro que, se não tiver como ganhar com as circunstâncias do jogo, estiver ruim para nós e nós voltarmos com um ponto, com certeza esse ponto vai ser muito válido. Tanto que lá contra o Água Santa, nós saímos atrás do resultado. É muito difícil virar um jogo fora de casa, poucas equipes viraram o jogo fora de casa. Ontem mesmo o Palmeiras saiu perdendo e não conseguiu virar o jogo. Então, se não der para ganhar lá em São Paulo, nós temos que pelo menos voltar com um ponto. Samuel, acredito que é difícil você entrar em questões técnicas no time, escalação, mas o Botafogo começou com o Moradei de volante, depois ele foi substituído pelo Diogo Campos, que entrou muito bem, por sinal. Você acredita que jogo fora de casa, contra o São Paulo, a opção de jogar com um volante a mais ou com um atacante a mais, isso pode diferenciar alguma coisa? Olha, isso em questão da formação tática e técnica do time, eu deixo para o Márcio resolver, porque ele é muito mais experiente que eu nessa área. Mas eu tenho certeza que aquele que ele escolher, ele vai estar escolhendo, porque vai trazer benefício para o Botafogo. E se for preciso jogar com três, quatro, cinco volantes ou cinco atacantes, eu tenho certeza que ele vai estar fazendo a melhor escolha. Paulo Henrique Ganso, você acha que é a fonte de abastecimento de todas as jogadas de São Paulo? Com certeza. Ele é o cara do São Paulo, uma que hoje é o artilheiro do time, está passando por um momento bom no São Paulo, está fazendo gol, está ajudando o clube. Então é um jogador que temos que ter atenção com ele ao decorrer da partida. É um jogador que às vezes você acha que ele está meio apagado no jogo, mas uma bola que cai no pé dele, ele consegue colocar os atacantes na cara do gol, consegue finalizar, tem uma finalização muito boa. Então o Ganso é um craque de bola, então nós temos que ter atenção com ele o jogo todo. Samuel, o resultado pode não ter sido aquilo que vocês queriam, mas a gente também não pode desprezar, roubar a pontinha dos caras lá dentro, porque jogar lá é complicado, né? Com certeza. Saímos aqui de Ribeirão Preto, fomos para a Diato Dema para buscar os três pontos. Pela circunstância da partida, saí atrás do resultado e conseguiu um empate. Então esse um ponto não foi ruim não. Voltar para cá com um ponto foi importante, porque eu tenho certeza que esse um ponto vai fazer a diferença lá na frente. Então saímos aqui para buscar a vitória, mas o empate foi bom, não foi um resultado ruim não, pelas circunstâncias da partida. Bom, próxima final de Copa agora é contra o São Paulo, que é um grande time do futebol mundial, no cenário reconhecidamente, dispensa maiores falatórios a respeito. Agora, lá dentro do campo são 22 atletas, 11 de um lado e 11 do outro, e cada um sabe aonde dói mais o seu calo. Qual é o tamanho da dor do Botafogo para esse jogo contra o Tricolor? A dor é grande. Sabemos que temos que somar pontos pela nossa posição na tabela, pelo momento que estamos vivendo. O São Paulo é um clube com certeza que ele vai classificar, vai estar entre os oito. Então vamos lá para o São Paulo para buscar a vitória. Estamos nos preparando para isso, estamos focados, determinados, com pensamento positivo, que só tem um resultado, que é a vitória. Claro que se a vitória não vier, um empate também não é ruim, porque depois temos o jogo dentro de casa e o campeonato está muito embolado. Clubes com 13 pontos, clubes com 14, com 12, então não está difícil não nós sairmos da zona de rebaixamento. Claro que se nós tomarmos uns três pontos aí, vamos dar um passo muito grande para o nosso objetivo, que é sair da zona de rebaixamento. Samuel, como é que você se avalia em 2016 comparando com o Samuel de 2015? Em que nível você está? Você acha que ainda consegue evoluir, melhorar? Com certeza, eu consigo sim evoluir. Sei que eu estou devendo um pouco do meu futebol. Vim de uma lesão onde eu fiquei dois meses parado, não peguei a pré-temporada, tanto que nos jogos, no começo com o Veiga, eu não estava aquele Samuel Santos de velocidade, aquele Samuel Santos que ia para cima, devido a não ter feito a pré-temporada, então estava sentindo um pouco nos jogos, mas hoje eu estou recuperado, estou bem fisicamente, tanto que o Márcio viu isso em mim nos treinamentos e por isso me deu a oportunidade. Então, aos poucos, eu vou voltando a ser aquele Samuel de antes e tenho certeza que eu vou dar muita alegria para essa torcida como eu dei em 2015. Samuel, numa situação dessa, existem sempre as estratégias, né? Por exemplo, Botafogo empatou com o Agua Santo, que pode até estar lamentando que poderia ter vencido, trazido três pontos, mas além do Botafogo trazer um ponto, não deixou o Agua Santo pontuar em casa e ele vai ter que buscar isso fora. Contra o São Paulo, também é uma estratégia transferir esse problema hoje do Botafogo para o grande, que depois o grande vai ter que correr atrás no restante do campeonato e ajudar o próprio Botafogo. Sim, sabemos que o São Paulo também não tem outro resultado quarta-feira, a não ser a vitória. Então, ele vai ser um clube que vai sair para o jogo, vai querer, de qualquer forma, vencer a partida. Mas se nós jogarmos como jogamos contra o Agua Santa, marcando bem, sabendo explorar os contra-ataques, ficando com a bola no pé, tenho certeza que nós vamos ter chances de gol como tivemos na Agua Santa e, dessa vez, procurar aproveitar melhor. Então, a obrigação de ganhar o jogo é do São Paulo, você pode ter certeza, porque ele está jogando dentro de casa a favor da sua torcida e por ser um time grande. Nós estamos indo respeitando o São Paulo, mas também sabendo da nossa qualidade. Se não der para ganhar, pelo menos com um ponto temos que voltar, mas estamos saindo daqui de Ribeirão para buscar a vitória, você pode ter certeza disso. O Botafogo voltou a gostar da bola, porque chegou um momento que o Botafogo estava querendo se livrar da bola rápida, a bola chegava, já tocava, às vezes até rifava, quebrava, parecia que a bola queimava, era um peso enorme. O Botafogo conseguiu, vocês, atletas, conseguiram tirar esse peso e gostar mais da bola, de ficar mais com ela? É, cada treinador tem o seu padrão tático. O Veiga era um treinador que gostava mais de explorar lançamentos, jogadas longas e apertar o adversário no seu campo. Já o Márcio tem outro método de trabalho, que gosta de ficar mais com a bola, de fazer triangulação, passagens. Então o Márcio veio, conseguiu implantar isso na equipe e a equipe eu acho que tem executado bem esse papel. Temos ficado mais com a bola, temos tido mais chances de gols, temos chegado mais fácil no ataque, então acho que está sendo válido essa posse de bola, temos nos desgastado menos e tem sido importante essa formação tática do Márcio.